Esse vídeo é um oferecimento de G2A, compra e venda de jogos baratos, é na G2A, link na descrição meus queridos. Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né rapaziada. E aí, fala galera, Microsoft na área, trazendo pra vocês, mano, mais um vídeo aqui de velho versus novos, mano, com meu querido Zóio Game, mano, um salve aí, Zóio. Só vamos, moleque, naquele pique, hein, 125 pessoas assistindo aqui, ele fazendo em making of, temos vários produtores, é, só vamos, mano, vamos lá, vamos correr. Mano, lembrando a vocês que o Zóio tá fazendo um live agora, nesse exato momento, ele tá fazendo agora de manhã, de tarde e de noite. E de noite, mano, de 10h a meio-dia, de 10h a meio-dia e de 7h a meia-noite, 7h às 11h, por aí. E de 7h a meia-noite. Mano, vou deixar fixado nos comentários aqui a live dele, tu vai lá, já segue daquele modelo, mano, que negócio é doido, viu? E nós estamos gravando aqui daquele modelo da live dele e eu tô julgado. Ele tá nervoso, galera, ele tá nervoso, ele tá, ele tá nervoso, ele tá tenso, porque tem muita gente assistindo, ele gravando, ele tá nervoso. Mano, é complicado. Mano, temos aqui nosso parceirinho Israel e o nosso parceiro Matheus Rafael, manda um salve aí, mano. Salve aí. É isso aí, mano, no velho versus novo de hoje, o Zóio tá de Ferrari aqui, Califórnia, é isso, Zóio? De Ferrari, Califórnia T, meu amigo, 2014, novinha, branca, com a placa Geta Gay, que ainda te dá aí na média de 20 cavalos a mais. De 20 cavalos pra mais. Mano, e eu tô aqui de El Camino, tá ligado? Bagunceira também do rolê, né? Fazer o quê? O El Camino não participou do velho versus novos ainda e a gente botou ele aqui no rolê. O Israel tá de quê, McLaren? Que McLaren é essa, velho? É a 570S Coupé. 570S Coupé, esse palavrão todo aí mesmo que ele falou, viu, gente? E o Matheus tá de velhos aqui comigo, de Falcon, é isso mesmo, Matheus? Corsel 2, Corsel 2. Tá de Corsel, tá ligado? Mano, então vambora, mano, pra Retona, sem mais delogas. Ih, vambora, o bagulho é doido, o bagulho é doido, vambora. E ó, que parece um Corsel mesmo, essa Javiraca. Parece. Passa na frente aí, Zóio, que eu quero ver como é que tá essa fita aí. O Israel tá médio pra mim e o Israel médio pra mim também. Israel tá médio pra mim também. Israel tá todo mundo médio. Deixa eu ver o palco. Corsel. Corsel tá médio, tá todo mundo médio aqui. Oxe, é Betis. Olha aí. Que esquisito. Olha aí. Não troquei motor ou não, hein? Não podia trocar motor ou não, né? Não troquei não. Não, pô, aí podia não, pô. É o original, eu tô nadinho. Então, vamos lá. Vambora. Rapaz, ele vai começar amanhecendo. O bagulho vai ser doido. Chuvinha de leve. Chuvinha pra já dar calibrada nos pneus, ó. Eita, nós. Bora, boy. Aí, ó. Vai lá. É, o diferencial não tá aberto, pô. Aí ela não tá saindo de lado direito, não. Aí, ó. Já vira aí que eu quero ver a de... Já quero ver o que que tá rolando é agora. Vamos ver se vai ser isso tudo mesmo. Essa Fanta toda, essa Ferrari. Porque Coca-Cola não é não, filho. Não, a Ferrari não é xuxa, né, velho. O Israel ficou pra trás mesmo? O que aconteceu com o Israel? É, eu... Bora, Jabiraco. Tava pegando o telefone da novinha. Ah, claro. Parei aqui pra dar umas ideias, né? Ah, entendi. Eu dei uma pra 1070, velho. 1070 pra mim. Tá dando não. Tá dando uma explicada aí, dói? Pô, tá caindo 40 FPS na chuva. É porque eu tô fazendo live, né? Então é caidinha. Aí, por que eu vou ter que trocar com alguém a minha 1060, dou meu G27. Eu troco meu G27 mais a 1060 pra 1070. Tipo, alguém aí, ó. Do canal do Mike que tá assistindo esse vídeo aí. Se eu quiser trocar, 1060 mais o meu bolante pro mano, 1070, hein? Ó aí, ó. Vou entrar em contato com o Israel. Vambora, né? Bora. Só, só contar aí. Bora, Mike. Morreu? Aí, ó. Tô falando com você. Só contar, ué. Não tu tá falando, não. Hã? Agora vai. Agora eu tô te ouvindo. Não tava te ouvindo, não. Vai. Vai. Conta aí. Um. Eu falei. Um. Dois. Três. Não pare de eu falar um. Falei um meio empolgado. Um. Um. Aí deu um teijinho. Meu amigo. Meu carro não dá de entrada, né? Que? Tem só o Corcel 2 aqui. Tá de rápido, Corcel? Tem drivezinho da amizade esse Corcel, mano. Corcel. Tá taxidado com o motor de Lamborghini, hein? Tô louco. Tô usando o cartão, entendeu? Matou a família. Já tô catando, é o vácuo do Zoios Game. Ixi, o Zoios Game ficou transparente aqui, rapaz. Caramba, mano. O Zoios sumiu aqui na frente agora. Não, tô buscando. Tô buscando o vácuo. Tô buscando o vácuo. Não tô chegando a nada. Sai do meu vácuo. Aê. Ai. Essa senhora, velho. Vou conseguir passar, tá de sacanagem. Têm sumiram na frente. Mano. Passeu o Zoio ainda, velho. Rapaz, nessa vez... Mas não vai dar, não. 3, 5, 7, e tu? 3, 6, 6. 3, 6, 6. Mais um pouquinho eu buscava, velho. Mas tá diminuindo. Eu peguei muito no vácuo, tá ligado? Eu acho que sem vácuo eu não consigo passar fácil, não. Vamos fazer uma sem vácuo aqui? Porque eu... Porque eu entrei no teu vácuo certinho. Assim que tu entrou no meu, passou. Eu entrei no teu vácuo e eu não consegui desembolar o teu vácuo. Não conseguiu, não? É. Não, não. Eu acho que eu realmente ando um pouquinho mais. Caramba. Caiu com a mina aqui. Tá merecendo o rolê, então. Oh, e essa McLaren, o piloto que é ruim. Não, não, pô. A McLaren pegou 325 por hora só, filho. Mas você mexeu na relação, hein? Não, ela tá 100% original. Uai. A gente abre, cara. Ah, de fábrica, né? Fabricada. Tá bom, então vai, vai. Vamos embora. 1, 2, 3. Nossa, patina, hein? Mais patina, hein? A Ferrari não... Olha o Cossel 2. O Cosselzão. O Cossel é o fio. Não, o Cossel sai... O Cossel vai abrir. Mas fui eu que fiz, mano, o vacino? Eu senti mesmo um totózinho aqui na lateralzinha. O que é isso, Cossel? Livrou o 2-man-e-s-for-speed? O que ele arrumou aí, mano? 2. Eu defio 2, mano. 2 kill e meio, hein, fi? Turbão. Caralho, velho. O Cossel tá de 10 kill e meio imenso aí, velho. O Jaião tá dominando tudo. Caramba, mano. O Cosselzão embalou ali e subiu, fi. Ó. Tá dando pra pegar aí, Zói? Vai ouvindo mais. Vai ouvindo mais. Vai, Cosselzão. Que isso, velho. Mano, tu tá ficando transparente pra mim, Zói. Agora é Jesus. Ai, meu Deus. Fantasia, camarada, tá ligado? Olha, eu. Ué, bateu, Zói? Ih, ué, bati na BMW que tava parado ali. Bateu na família, tá vendo? Meu amigo, velho. E nessa chuva eu não tô enxergando quase um palmo dentro do nariz aqui. Tu não tá entendendo. Eu não tô enxergando nada nessa chuva aqui. Vamo com o Zói pra não comprar um mão ainda. Só sei que essa panca que ataquei ficou linda, né? No meu carro, com os leds branco, com o carro branco. Tipo, deu destaque, né, mano? Vamo fazer mais aí, velho. Não tá resolvido esse racho aí, não. Vamo fazer, ué. Tá resolvido, não. Vamo fazer o meu corte aí. A mesma coisa que tá cortando pra você, Michael? A tu tá cortando pra mim. Um pouquinho. Eu tô sentindo um pouquinho de corte, mesmo. Mas eu acho que é o difícil. Quanto de final que tá pegando de vocês? Rapaz, vixe, na descida do lado de cá, o meu deu trezentos e pouco. Bora. Eu vou fazer o já? Vai lá. Um, dois, três. Vem. Oi. Solta o bamboleto. O que é esse, Corsel? Ô. O Zói foi red. Foi pra contramão, hein? E aí vai pegar a minha vaca de tal. Ô, Corsel. Ô, Mike. Qual foi? O que? Fiz nada pra você, não. Sério? Hã? Hã? Olha isso ali. Olha aí, velho. Olha a puladinha aí, Zói Game. Ficou, né? Não vai pra cá, não. Ficou no teu lado aí. Eu já tô pensando que não. Eu já tô pensando que você pilantra. Peguei a descida aqui, meu. Deu um empalo, meu amigo. Olha. O parque, ele morre, velho. Olha ele vindo, não é? 351, meu. E o teu mais? 358. Agora tu... Agora tu bem, né? Rapaz! Balou, filho. Balou. Esse é o matão, mas é uma família. Caramba, mano. 370, velho. Aqui ele embala, mano. Aqui ele embala. Do outro lado... Ô, Zói. Do outro lado parece que ele não vai, tá ligado? Como é que tá aí? 348. Ele morre o menos a subida, padre. Meu carro pegou 332 e morreu. Cara, deixa eu fazer um negócio aqui. Nossa, por seu. Faz aí, faz aí. Pelo menos... Pelo menos... Não pode continuar. Eu só vou botar 30 pesca. Pelo menos... Ah, não. Então eu tô suave. Não. Aqui, aqui. Nós já matamos o rolê. Nós já sabemos o que tá acontecendo, tá ligado? Mano. Não. Então é isso, velho. Hoje deu o caminho no velho versus... Novos aqui. Vocês me desculpem de eu ter ficado meio diferente aqui hoje. Eu sei lá. Eu acho que é por causa da live, tá ligado? Ficou até mais legal. Ficou mais legal. Ficou mais legal, Zói. Eu tô mais quietinho, tá ligado? Eu não sei o porquê, mas tá valendo. Mano. O link da live do Zói vai estar aqui nos comentários, beleza? E tamo junto, rapaziada. Um grande abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Falou!